Oi gente, olha quem tá aqui do meu lado, Ana Paula Xongani, que eu duvido que vocês não conheçam, né? Mas a Ana vai falar um pouquinho do canal dela. Tem muita gente que não me conhece, gente. Se você não me conhece, vai lá no meu canal. É a Ana Paula Xongani e lá a gente fala de moda afro. Esse é o assunto central, mas moda afro a gente conecta com vários assuntos. A gente conecta com o feminismo, a gente conecta com a luta contra o racismo, a gente conecta com educação, com o que tá acontecendo no nosso dia a dia, com mídia. Então a moda é minha plataforma de transformação social. Eu tenho um ateliê de moda, que é onde aconteceu todo esse evento. E eu acredito muito na moda e na estética como uma plataforma, um início pra gente conversar sobre várias coisas. Então vai lá, vamos discutir sobre moda afro e venham aqui também no ateliê, que é nosso espaço pra gente fazer esse olho no olho. Que é esse espaço pra gente pegar nas pessoas e é um espaço pra gente conversar de várias coisas. Falei aqui, eu falei aqui que eu tive a noção que quilombo é um espaço de resistência e senti que o ateliê é um quilombo urbano, um quilombo contemporâneo e me deixa muito feliz. Então, venha conhecer. E hoje teve um evento aqui maravilhoso e foi o primeiro, né, Ana? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse evento e se estiver próximo, as pessoas já ficarem antenadas. Gente, muitas das coisas que a gente faz é a partir do empírico mesmo, a partir das nossas experiências. E esse evento foi isso, foi segunda a pensar, quarta a produzir e hoje é domingo e ele aconteceu. E aconteceu de uma forma muito bonita. Todo evento que a Marfim cobre, saiba que é um bom evento. Então, se a Marfim veio, gente, é porque é um bom evento que ela tá antenada em tudo que tá acontecendo de melhor aí. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui e de fechar, de contemplar esse evento de modo geral. A gente pensou... Quando eu pensei nesse evento, eu falei pra Kimberly, que trabalha comigo, que tal um dia de beleza negra? E virou o nome do evento. Eu falei, mas que tal um dia de beleza negra? Porque a gente discute tanto isso nas redes, que tal a gente discutir isso olho no olho? Foi nesse momento que eu convidei a Patrícia Avelino pra falar de maquiagem, que foi uma oficina super divertida, uma delícia. E a Débora Ninja pra ensinar os penteados mais bafônicos em black. Se eu vou fazer as próximas edições, eu acho que sim. Porque a gente ficou com gosto de queiram mais, não ficou não? Já quero. Então, foi tão gostoso, foi tão redondinho, que eu tô com vontade de fazer mais sim. Acompanha a gente nas redes sociais. Ana Paula Xongani ou Xongani Modafra em todas elas. E a gente vai conversando. Se for do desejo, assim, de muitos, por que não? Que tal outro dia de beleza, um dia de outras discussões? Vamos pensar. Gente, eu vou deixar todos os links aqui da Ana Paula. Seguem lá no canal, hein? Beijo! Beijo! Tinha uma coisa a dizer. Eu tive que fazer um evento desse pra trazer esse povo aqui, que nunca tinha vindo. Mó galera que promete e a galera veio hoje. Gente, veio umas 20 promessas que foram realizadas hoje. Só quero dizer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.